G.N. Productions G.N.s Beat Bits crap, Bits rap Bits que puta com contra ali na parque de um santo amado E Bits que ser rap Sistema muda E Bits goste nos afossos e conosmo E o trabalho fica diferente E a coisa fica cada vez mais original E a coisa que no santo fosse cada vez mais normal E a coisa fica mais simples E desde o tempo antigo está enganável G.N.o. M.A. trabalho o povo lá Se tem que cantar direito, tem que ir para o estúdio G.N.O. 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 É blue, às vezes que é blue É aquele que o santa xinta e me que é rap É aquele que o debi fala, é aquele que o santa pop Controla aquele que o cupra pop É pop dentro do tom, cu saco xinta e não O cabeça, é o cabeça que tá cansa O tenico se guardar o cabo Para, fala, fala, fala É rap e te dou chance, é rap e te mostrou É rap e sempre flow É rap e tá me ótimo atacando Te respeitando e bebendo folha e respeitando É rap e sabe não, ou não É quem que santa fala mal de rap É só pap, minstas fãs gassa Serbem nem conseguem santa fãs É mest de fara, é seta concho, óto, seta Flamme, seta canta maski pô É óto, seta flopa, môde, bô, é rap É ele maski pô É jacassi, é jacassi Algunsta flamme, si, algunsta tomma, kanta, man Miga, serbem, macusa, é diferente, é rap e simples É rap e bota, toca, bota, graça Min bota, fãs é tudo, gosa, kudimã É gole, dittibro É assle, bro É tudo, den, noto, ina, den gole, kiddi Adobe Audition Gn, te toca, bota, cusimã Não se deve estar ali, se deve, unha abertura Nesse vidi, quel que toca Gn, se t'agrava, a minsa Saccaro no microfone, da raccaccia Dikimbabia, e quel que se t'agrava É, hã, hã, é nervoso, no? É qui, é si, é si Rap e cã tem sombra Rap e cã tem sombra, mi chão Rap e cã tem sombra, minta fãm, Continua sempre que te vea smartphone É rap em mim A boho pode ser um rapper A mim também, minta xinthi, mas meu rapper Cã bo despreza é rap não Amor que tem chance, panha outro estilo Música, pã, 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 pã O que tá deixado? Eu falado, eu falado Eu avisado, eu hoje a búsa tem siste Pã boflar, não, não tá parou, não te mostrou Mã, rap e quel que insa tá pensa Pã mim fala, minta fala Por isso que búsa tá xinthi, mero, búsa fala Mãe de rap, mãe Hã, minta o flow, maquilavo que tá cã Rap é coisa forte, rap é coisa sério Hummm, é Juventuri Não é Juventuri, rap É Juventuri, rap Rap diz, Gn Production Pits Gn Em previso na momento Pensa, pensa que o tempo estraga P entender Pensa, pensa que o tempo estraga tudo Deixa a artista até proclama-se direito Discrimina, hipop é preconceito Flávio se teme que é o melhor conceito Hipop nasce, hipop cria Mas sigo pensando em destruir ele Tem coração de nego que o destruir Eu não penso em destruir ele nunca, nunca Pensa, pensa que a bubembo estraga tudo Deixa a artista até proclama-se direito Discrimina, hipop é preconceito Flávio se teme que é o melhor conceito Flávio se teme que é o melhor conceito para dar Tem alguma coisa melhor? Sim, seu boy Está buscando criatividade, inspiração Todo dia me escreve Afinação, rimas, flows dignamente Gostam se ragazam, nas vidas imanentes Está declarando amor para hipop Apesar de que eu te considero hipop morto Morda nasce, hipop não se te reflete Nunca mais que te morre Nos te curte, ao mesmo tempo Nos te acorri, nas vidas panufla Hipop não se teme que manter sempre survivor A mina só não canta a vara Amor para hipop sempre declara O que você continua a te declara Hipop que está movendo Hipop que está fazendo Buz e letras teve flow A vina flow Sou o teu boy Eu dou valor para hipop, niggas Hipop é de negro, niggas Pensa, pensa que a bubembo estraga tudo Deixa a artista até proclama-se direito Discrimina, hipop é preconceito Flávio se teme que é o melhor conceito Hipop não se teme que é o melhor conceito Pensa, pensa que a bubembo estraga tudo Deixa a artista até proclama-se direito Discrimina, hipop é preconceito Flávio se teme que é o melhor conceito Ele não é esse game, niggas Ele não é esse game, niggas Yeah Pato bem, se tá canto Se tá expressa, se tá monstro a povo Uma coisa que alguém tá pensa Make assim Não soube uma rap Make assim que até funciona Só assim que até funciona À vez alguém tá pensa Mas esse rap é que? À vez alguém tá pensa Mas esse rap é torto Pode pensar assim Uma coisa que é bem, bem torto Esse rap está na linha Esse rap está dentro de nós alma Esse rap está no nosso coração Não se tá canto com essas direto Não se tá canto com essas direto Me se tá canto com essas direto Usa-bo cabeça Bo deixa ele que funciona Usa-bo cabeça Bo deixa mundo sub Usa-bo cabeça Que bo deixa ele bem pra torto Usa-bo cabeça Que bo discrimina povo Usa-bo cabeça Bo discrimina num cultura Rap tem valor Não se tá espalha mundo fora Não se tá canto Não se tá moça Espalha mundo fora Canta-nos hipop Expressa-nos hipop Deixa-me mundo sub Cozique Meste compo Deixa-me mundo sub Para não ficar alerta Deixa-me mundo sub Mano tem que desperta Hipop é sangue negro Hipop é dinos negro Hipop é de preto Hipop é ciburano Busa-te estraga Cultura preto Busa-te flã Busa-te canta Busa-te amostra Busa-te faz Cozique 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 discrimina hipop é preconceito flanço teme aquele melhor conceito hipop não sei hipop cria vou destruir para o Monsignor para destruir nego pensa pensa que o tempo estraga tudo deixe o artista até proclama-se direito discrimina hipop é preconceito flanço teme aquele melhor conceito hipop não sei hipop cria mas sigo pensando em destruir tem o coração de nego e vou destruir hipop é preconceito nunca pensa pensa que o tempo estraga tudo deixe o artista até proclama-se direito discrimina hipop é preconceito